Bom, oi pessoal, sou eu de novo. Queria falar nesse vídeo sobre o final de torre contra peões unidos. E, bom, uma pergunta natural a se fazer é quando que a torre, sem a ajuda do rei, consegue parar o avanço dos peões? Bom, a resposta a essa pergunta é a seguinte. Se os peões, se tem um peão na segunda horizontal e um peão na terceira horizontal, como é esse o caso, então a torre sozinha não consegue parar o avanço. Nota que nessa posição as negras estão ameaçando avançar peão a dois, seguido da promoção de um dos peões. Bom, as negras acabam, geralmente nesse caso, acabam vencendo a partida. Ah, então, com os peões muito avançados, isso é impossível da torre conseguir controlar o avanço. Mas, quando os peões são mais atrasados, por exemplo, imagina que os peões das negras estão em A4 e B3, e que a torre das brancas está lá em B8. Então, nesse caso, a torre consegue controlar perfeitamente o avanço dos peões. Nenhum deles poderia avançar, se o peão de A4 avança para A3, então o peão de B3 acaba caindo. Se o peão de B3 avança para B2, então ele acaba sendo capturado. E se as negras fazem um lance com o rei, as brancas ainda estão ameaçando jogar a torre B4, atacando um dos peões, ameaçando capturar um dos peões, seguido da captura do outro. Então, quando os peões não estão muito avançados, a torre consegue impedir, até mesmo capturar os peões sozinho, sem a ajuda do rei. Agora, quando um dos peões consegue chegar na segunda fila, bem defendido, claro, então, nesse caso, a torre não consegue parar o avanço. Mas existem exceções. A exceção é quando o lado que tem a torre consegue combinar a aproximação do rei junto com a ameaça de mate. Então, as brancas aproximam o rei dos peões, ameaçando o mate, e o rei das brancas consegue auxiliar a torre na captura dos peões, que é exatamente o que acontece nesse diagrama. São as brancas que jogam, e mesmo que as negras estão com os peões tão avançados como eles estão, as brancas conseguem empatar a partida. Então, bom, as brancas jogam. A única jogada que faz algum sentido é o rei F5, ameaçando o mate lá em H1. E aqui as negras precisam de um plano. Elas precisam saber onde botar o rei. E a única maneira das negras impedirem esse mate em H1 é jogando o rei para H2. Nota que se o rei das negras vai para casa H2, então as brancas não têm mais o tema de mate em H1. Então, aqui as negras jogam o rei H4. Nota-se esse rei H6, por exemplo. Então, rei F6, rei H7, rei F7, rei H8, rei F8. Totalmente empate. Então, aqui, depois de rei F5, as negras jogam o rei H4. As brancas rei F4, naturalmente, conseguiu ameaçando o mate de novo. Rei H3, rei F3, de novo ameaçando o mate. E aqui, sim, as negras jogam o rei H2. Bom, aqui as brancas parecem que estão perdidas, mas nota que tem um inconveniente para o rei das negras estar na segunda horizontal. O inconveniente do rei das negras estar na segunda horizontal é que agora o peão das negras não está mais ameaçando avançar, porque se ele avança, as brancas tomam o peão de B2 com cheque, seguido da captura do peão que avançou, do peão de A2. Então, nessa posição, as negras não estão ameaçando avançar os peões, e as brancas conseguem aproximar o rei dos peões jogando o rei E3. Nota que os peões não podem avançar. Se as negras jogam o peão A2, elas acabam perdendo os dois peões. Torre para o B2 é cheque duplo. Depois de rei G3, as brancas estão ganhando. Então, nessa posição aqui, depois de rei E3, as negras devem mover o rei para G3 ou para G2. Claro, se as negras jogam rei H3, então as brancas respondem com rei F3. Rei H3, rei F3. E essa posição a gente já viu umas jogadas atrás. Está só repetindo a mesma posição. Aqui as negras se incorporam entre rei G3 e rei G2. Se rei G3, a jogada lógica é torre de 1 cheque. E bom, aqui se as negras voltam para H2, então as brancas voltam para B1, repetindo a posição de novo. E bom, se as negras jogam para H4, então as brancas seguem com ameaça de mate, rei F4. De novo, as brancas só ameaçam no mate H1. E depois de rei H3 e rei F3, o rei das negras agora não pode ir para H2. Rei H2 é a luz que perde a partida, porque depois de torre B1 as negras ficam em Zugzwang. Aqui se as negras movem o rei para H3, elas levam mate. E se elas avançam peão, elas perdem os dois peões. E perdido. Então, aqui nessa posição, depois de rei H3, as negras não podem ir para H2, elas têm que ir para H4, e aí rei F4, rei H5, rei F5, essa posição aqui é de empate. Então, aqui depois de rei H3, rei G3 é empate, a única coisa que é essa é rei G2. Mas se rei G2, o rei das negras continua na segunda horizontal, e aqui os peões, as negras continuam imóveis. Então, as brancas continuam aproximando o rei, rei D3, e as negras não podem avançar o peão, porque se elas avançarem o peão, elas perdem os dois peões de novo. Então, aqui as negras devem jogar rei F3, agora as brancas jogam rei C3, e chegaram a tempo. Depois de A2, rei por peão, e empate. Um exemplo interessante, que ilustra a combinação de mate, junto com a aproximação do rei. Num caso em que os peões das negras são muito avançados, nesse tipo de posição costuma ser ganho para o lado que tem os dois peões, quando eles estão muito avançados. Bom, vamos agora analisar o que possivelmente é a posição mais importante do vídeo de hoje. Essa posição é uma posição de uma partida, aconteceu em 1995, o Topalov de brancas, o Beliavski de negras, e aqui as brancas precisam de um plano para ganhar a partida. Bom, e é muito instrutiva essa posição, porque ela vai ver como ambos os lados devem se comportar, o lado que tem a torre, o lado que tem o peão. Bom, então aqui as brancas devem escolher um plano, e um dos planos seria jogar B6, tentando jogar B7 e B8. O que a gente joga de negras nessa posição? Será que a gente toma o peão, torre por A6? Se torre por A6, segue B7. E essa posição é típica, aquela primeira posição do primeiro vídeo que a gente viu, tratava do lado que tem o peão, ganhando do lado que tem a torre. Nota que essa torre está muito mal posicionada, ela não pode impedir o avanço do peão, a torre não pode ir nem para B6. Opa, nem para B6 e nem para A8. Então, aqui as negras devem dar cheques, cheque em A5, rei C4, torre A4, cheque, rei C3, torre A3, cheque, rei B2. E aqui as brancas estão ganhas. Então, depois de torre por A6, as brancas ficam ganhas. Bom, então, o que é que jogar nessa posição? De negras. que as negras precisam dar um cheque, torre A5, cheque. E nota que as brancas têm que, não, 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 não tem bom jogado para fazê-las. Se elas jogarem rei C6, elas levam torre por A6, e o peão está cravado. Na próxima jogada, por exemplo, rei C7, as negras capturam o peão. Empate. E se rei para trás, para a quarta horizontal, então, torre por peão, simples assim, e nota que não pode avançar por causa do cheque. Então, aqui deve seguir rei C5, e aqui as negras podem capturar o peão, ou jogar torre A1, seguir torre B1. Mas capturar o peão e empate. Então, nessa posição aqui, as negras devem jogar primeiro cheque. Retorre A5, o cheque é fundamental para conseguir empatar a partida. Bom, isso conclui que B6 é ruim. Então, qual é o plano certo das brancas? Bom, o plano das brancas aqui é o plano da troca de líderes. As brancas não vão tentar avançar o peão de A, as brancas vão avançar o peão de B. Aqui, o plano das brancas é simplesmente o arre B6, rei A7, avançar o peão de B. E, depois que a torre capturar o peão de B, o peão de A, aí sim, vai promover. Então, nessa posição, a jogada correta é rei B6. E aqui, as negras se aproximam jogando rei D2. Bom, de novo, qual é a jogada certa nessa posição? Será que peão A7 é bom? Bom, peão A7 não é bom. Por quê? Porque agora as negras vão conseguir empatar com um recurso que se chama o o Dvorets, o Dvorets, que se chama de Tell Hook, é um gancho nas costas. O rei das negras vai conseguir ameaçar o peão pelas costas do peão. que as negras jogam rei C3, depois rei B7, agora rei B4, ameaçando o peão. E depois de peão B6, rei B5. E nota que, nessa posição, as brancas não podem avançar o peão. Se, por exemplo, o peão A8, então, torre por dama, seguido de rei por peão, e acaba empatando. Então, nessa posição, as brancas não podem mover os peões, que empata. A única jogada, outra jogada, seria rei C7, mas é rei C5. E, aqui as brancas não tem lance melhor para fazer que rei B7. E aqui, rei B5. Então, posição de tablas. E, bom, nota que, nessa posição, B7 não pode, né? B7 aqui é ruim, por causa de torre para o peão. E, o peão está cravado, né? Tá? Bom, então, muito interessante essa posição, uma posição para se ter na cabeça, esse método de atacar o peão pelas costas. Tá? Bom, então, o peão A7 aqui, ele é ruim. Peão A7, rei C3, só para frisar bem, peão B6, rei B5. Essa posição aqui é de empate. Se rei C7, rei C5, empate. Tá? Bom, então, aqui, rei B6, rei D2, nessa posição, A7 é ruim, a única jogada que ganha é rei A7. Rei A7, eu acho que a única funciona, então, estou feliz com isso, rei A7, e agora, as negras não têm tempo, não conseguem alcançar o peão. Depois, rei C3, B6, rei C4, B7, e torre B1. Agora, o peão de B promove, e depois, o peão de A promove. Aqui, aqui as brancas são ganhas. Então, esse método aí, chama de troca de líderes. Só deixa eu revisar aqui. O rei da, quem vai avançar, é o peão de B. Então, as brancas vão rei B6, rei D2, rei A7, rei C3, e quem avança, é o peão de B. Ok? Bom, vamos para mais um exemplo. Agora, do lado que tem a torre. Qual é a melhor posição para a torre? Onde a torre deve se posicionar? A resposta é, a torre se posiciona, da melhor maneira, atrás do peão líder. Nessa posição aqui, as brancas jogam torre G6, e nota que os peões estão imobilizados. Se peão F3, então, torre por peão, F2, torre F3, as brancas conseguem capturar o peão a tempo, antes dele promover. Aqui, então, o peão F3 é ruim. Bom, aqui são as negras que jogam, não tem nada melhor para fazer que um lance de rei, rei D7. E aqui, as brancas jogam torre G4. Nota que a torre está ameaçando o peão, e aqui parece que as negras estão perdidas. Parece que estão perdidas. Se elas movem o rei, por exemplo, então, torre por peão, e seguido de torre G4 de novo. Parece que as negras estão bem perdidas, e não tem nenhum recurso, mas elas têm um recurso escondido. Elas têm uma carta na manga que pode dificultar o jogo das brancas, que aqui, G2 é um lance interessante. É um G2. Esforça que as brancas capturem em G2, e agora as negras ameaçam ativar o rei. Jogam rei E6. E aqui, a gente está em uma posição de rei e torre contra rei e peão. A posição típica que a gente estudou no primeiro vídeo. Nessa posição aqui, só as brancas que jogam. E para as brancas ganharem isso aqui, elas usam o método que a gente viu. Elas cortam o rei das negras. Jogam torre G5. Torre G5. Isso impede o avanço do rei. E aqui, se as negras avançam o peão, segue torre G3. O peão não tem nada melhor para fazer que avançar. E depois de torre F3, o peão cai. É importante saber que a torre se localiza de maneira ideal atrás do peão líder. Essa é a posição ideal da torre. Bom, tem um outro método que funciona com o rei em A7. Um método alternativo aqui. Você dá essa posição com o rei em A7. As brancas têm uma solução alternativa que eu vou mencionar aqui por curiosidade. Porque é legal também. Nessa posição, as brancas podem ganhar de outra maneira. Começando com torre G6, claro. Melhor jogada para a torre. E aqui, depois de rei D7, as brancas conseguem ganhar aproximando com o rei. Rei B6, rei E7, rei C5, rei F7, torre G4. E aqui, rei F6. Bom, e aqui são as brancas que jogam. E elas têm que tomar o cuidado de não capturar o peão. Torre por F4, cheque é ruim por causa de rei G5. As brancas têm que mover a torre de novo. E agora rei G4, ameaçando G2. Depois de rei D4, de rei D4 e G2. Rei E3, por exemplo. Ah não, rei E3. Não, calma. Rei E3 é ruim. As brancas são, as negras são ameaçando G1 com cheque, né? As negras são simplesmente ameaçando avançar o peão com cheque. Então aqui, elas têm que jogar algo do tipo rei E4. Rei E4. E, opa, agora rei G3, ameaçando coroar. E se cheque, rei F2. Então, empate, né? Empate, não tem muito o que dizer. Torre cheque, rei E1. Torre G8, ref1. Empate. Então, não pode tomar o peão ali. A torre por peão e cheque é ruim. Aqui as brancas devem se aproximar com o rei. Rei em D4. E depois de ref5, torre G8. E a gente vê que as negras aqui estão perdidas. Elas não têm bom lance de rei, né? Notem que o rei está encaixotado. Ele não pode ir para a coluna G, ele não pode ir para as boas casas da coluna E. Então, aqui as negras não têm melhor lance do que avançar o peão. E isso acaba entregando o peão. Torre por G3. Depois de rei F4, a torre volta. Notem que... Opa! Notem que depois de F2, torre cheque. E as brancas vão capturar o peão. Tá? Vamos, solução alternativa. Legal. Bom, funciona com o rei em A7, né? Bom, pessoal, então será que essa solução alternativa que a gente viu com o rei das brancas em A7 funciona quando o rei das brancas está em A8? Bom, vamos ver. Torre G6 e rei D7. Será que se as brancas jogam o rei na B7 elas conseguem ganhar a partida? Bom, vamos ver o que acontece. Rei E7, rei C6, rei F7, torre G4. Agora, rei F6 e rei D5. Agora, as negras, como no anterior, jogam o rei F5. As brancas jogam torre G8. E, bom, aqui as negras jogam o peão F3. E, no exemplo anterior, a gente viu que as brancas conseguiam ganhar jogando torre por G3, né? Opa! Torre por G3 nessa posição. E, assim como no anterior, segue rei F4 e torre G8. E aqui a gente vê a diferença do rei em D5, né? No anterior, o rei estava em A7, foi para B6, foi para C5, foi para D4. Agora, o rei está em A8, foi para B7, foi para C6 e foi para D5. A gente vai fazer flechinha vermelha. E aqui, nessa posição, são as negras que jogam e as negras ganham com o lance rei E3, né? E nota que o rei das negras em E3, ele impede a aproximação do rei das brancas. Esse é um tema que a gente já viu nos vídeos anteriores. O rei das negras, além de apoiar o avanço do peão, ele impede a aproximação do rei branco. E fica claro, então, a diferença do rei estar em D5 e o rei para em D4. Quando antes, quando o rei estava em D4, as negras não tinham essa jogada rei E3. Agora, as negras têm essa jogada. Então, uma diferença importante. Bom, outras jogadas nessa posição, depois de F3, também perdem. Torre F8, por exemplo, o rei G4, rei E4, F2. E aqui, depois de rei E3, rei H3, o rei das negras simplesmente vai para H2, avançar G2 e G1. Por exemplo, rei E2, rei H2, torre F3, peão dama, cheque, torre e por, G2, e tábulas. As brancas não conseguem ganhar. bom, então, f2 e rei H1. Então, essa posição aqui realmente é de tablas, depois de F3. Então, f3, cheque a gente já viu, rei D4, outro exemplo, daí segue simplesmente F2. Bom, ameaçando coroar, né? rei E3. E agora, as pretas podem coroar cavalo com cheque, entrar no final empatado de rei e torre contra rei e cavalo. Então, esse método alternativo não funciona na posição com o rei em A8. Mas, relembrando, é que a maneira mais fácil de ganhar é torre G6 seguido de torre G4. E depois de G2, torre por peão, rei E6, voltar a torre para impedir o avanço do rei, para cortar o caminho. Essa é a maneira mais simples de ganhar. Bom, então, vamos para o próximo exemplo. Que, bom, esse exemplo é um final julgado em 1922. O Alequine de brancas e o Tartacauro de negras. E, bom, final de rei e torre contra rei e bispo. Mas, a gente vê aqui que as negras estão com dois peões unidos e passados. Então, algumas ideias que se aplicam, as ideias que a gente está vendo se aplicam a esse final também. E, bom, aqui o Alequine comenta o seguinte. Ele comenta que os peões das negras ficam inofensivos quando eles estão em casas pretas. Porque, imagina que os peões estão em... Imagina que esse peão que está em F3 está em F4. Então, a gente vê esse buraco em E4, esse buraco em F3, que podem ser ocupados pelo rei, né? E nota que as negras não conseguem controlar as casas brancas. Então, se os peões negros ficam em casas negras, eles podem ser bloqueados pelo rei. E esse rei ninguém tira. Ninguém consegue tirar o rei de uma casa branca. Então, os peões das negras ficam inofensivos quando estão em casas negras. E também, a torre ela age da melhor maneira quando ela fica nas costas do peão líder. Então, nessa posição, o Alecchini jogou... Opa! Nessa posição, o Alecchini jogou torre D5 com essas ideias. se as negras avançam o peão para E4, então, a torre vai para as costas do peão imediatamente com torre F5. E aqui, a gente vê que as brancas simplesmente vão avançar G5, G6 e as negras não vão ter muito o que fazer. Bispo G3, G5, F2, G3, G6, na verdade. Aqui, aqui as brancas estão ganhas. se jogar E3, leva G7, E2, Dama, e certamente tem mate aí. Bom, então, depois de torre D5, E4 não dá, e se avança a peão F2, então, a torre volta para D1, e aqui a gente vê que o peão está em negra, então, o rei das brancas simplesmente vai se aproximar até a casa E2. Bom, por exemplo, E4, rei C2, bispo F4, impedindo o rei para D2. Então, o rei simplesmente vai mudar a trajetória, ele vai para E2, via D1, então, as brancas juntam para F1, e depois G3, rei D1, rei D7, rei E2, e aqui, depois de rei E6, torre A1, a gente vê que esse rei aqui, ninguém tira esse rei de E2, ele é absoluto sobre E2, e a torre agora vai causar os estragos nos outros peões das negras, e vai ajudar na promoção dos peões. Bom, vamos agora ver os conceitos que a gente estudou no vídeo, em partidas que aconteceram. Nessa posição aqui eram as brancas a jogar, e elas abandonaram, partindo entre Arulai de brancas contra Gurgênides de negras, que as brancas abandonaram. Notem que os peões das negras estão muito avançados, mas aqui as brancas têm um tema de mate, o rei das negras está muito no canto, então, a gente viu no primeiro exemplo desse vídeo que quando as brancas têm temas de mate, elas podem se salvar. E é exatamente o que teria acontecido nessa posição, é que as brancas abandonaram, mas elas podiam se salvar jogando o rei D6, que é mais ou menos único, e depois de rei C8, torre C1, cheque. Aqui as negras têm que seguir com o rei B7, se elas jogarem rei D8, as brancas só repetem a posição, e aqui as brancas dão cheque de novo. E se as brancas quiserem seguir, se as negras quiserem seguir jogando, elas têm que levar o rei para a cluna A, com o rei A6. Mas aqui as brancas de novo jogam rei F3, agora estão começando o mate em A1. E bom, segue rei A5, rei C5, rei A4, rei C4, rei A3, rei C13, e agora as negras jogam rei A2, levando o rei para a segunda fila, impedindo o mate em A1. Só que a gente viu que as negras têm inconveniente do rei estar na segunda fila, que é justamente que depois de torre F1, as negras não podem avançar esse peão, porque as brancas estão tomando com cheque. As brancas tomam com cheque. Então, aqui, depois de torre F1, as negras estão meio que em zugzwang, elas têm que jogar peão H5, elas não podem mover o rei, porque ele leva o mate em A1, então H5 é o meio único, e agora as brancas aproximam com o rei, rei D3, e depois de H4, rei E3. Então, aqui, aqui acabou, depois de H3, torre por peão, cheque, peão toma, rei por, aqui, essa posição de empate. Bom, então, foi um abandono aí, prematuro. as brancas não deviam ter abandonado nessa posição. Vamos para mais um. Bom, aqui é uma posição partida Maroxi contra Tarrashi, jogada em 1911. Essa posição são as brancas que jogam. E, bom, o que jogar de brancas aqui? Bom, as brancas podem ir para um final de rei e torre contra rei e peões, jogando torre por H2. E, depois de rei por H2, a gente viu que o jeito correto de vencer o plano correto é a troca de líderes. As brancas jogam rei A6 e, depois, avançam o peão de B e, depois, só depois, promovem o peão de A. E, bom, as negras não conseguem chegar a tempo para impedir esse plano. Depois de B7, torre B1, rei A7. Rei D6, peão promove, torre por, rei por. e agora, o peão de A vai promover a dama. Esse 6 A6 e acabou. Bom, então, esse era o plano correto, o plano simples que a gente estudou. Mas, bom, aqui, outra jogada que ganha, rei A6 direto, também ganha. Só que aqui, as negras, elas, elas podem entrar no final de rei e torre contra rei e torre e peão, que a gente não estudou ainda. Nota que aqui, as negras, tem uma jogada interessantíssima, que é a torre A4. Torre A4, que ataca o peão de B4. E a gente vê que as brancas não podem julgar B5. B5 é que perde no ato porque as negras aqui, elas têm um tema de intercepção, interceptação, não sei, que a torre das negras vai interceptar a ação da torre das brancas com a torre H4. E, agora, as negras vão conseguir a dama julgando H1. Então, esse é um tema interessante dos finais de torre, a gente não estudou ainda, mas já é legal ir sabendo. Bom, então, depois de torre A4, as brancas não podem julgar B5. Aqui, elas podem tomar em H2. E, bom, são as negras que jogam. Se elas tomarem a torre, então, elas entram no final perdido, depois de B5. Aqui, B6, EF4, B7, torre B4, E7, E5. As brancas promovem, torre por dama, rei por torre, e o peão de A promove depois. Mas as negras não são... Depois de torre A4 e torre por H2, as negras não precisam tomar a torre, elas podem tomar o peão de B4. Aqui, são as brancas que jogam. E, bom, final de rei, torre contra rei, torre e peão, a gente não estudou ainda, mas as brancas ganham jogando torre H5, seguido de torre B5 e rei B7. Nota que o rei das negras está muito longe do peão, então esse final aqui é ganho para as brancas. Bom, mas na partida não aconteceu nada disso. Na partida, o Maroxi jogou rei C6. E ele acabou não conseguindo ganhar a partida. E o Tarrax aqui jogou de maneira brilhante, jogou torre C1, o cheque e o Maroxi jogou rei B6. E aqui, o ponto desse cheque em C1 é que agora as negras jogam torre C4, com a mesma ideia de torre H4 que a gente viu em uma variante anterior. Então, aqui as brancas são forçadas a tomar o peão de H2, torre por H2, e as negras capturam em B4 com o cheque. Bom, nota que a torre está ameaçada, rei das negras ameaçando a torre, então a única jogada das brancas é rei C5 para ameaçar a torre também. Só que agora as negras jogam torre A4, e agora tanto o peão está ameaçado quanto a torre está ameaçada, e a torre não consegue defender o peão porque o rei está em C5, então a torre aqui não funciona. A torre em H5 não funciona, aqui as brancas devem mover a torre. Na verdade, elas acabaram jogando o rei B5 aqui, mas aqui as pretas tomaram em A5 com o cheque, depois de rei para o A5, rei para o H2, e acabou empatando. Foi essa a continuação da partida. Bom, então só deixa eu fazer uma pequena reflexão aqui, depois de rei C6, a torre C1 cheque, seguido de torre C4, foi o que empatou a partida para as negras. Mas aqui as brancas podem ter julgado o rei na B5. A pergunta que eu faço é que se depois de P1 promover a dama, torre por dama, torre por torre, aqui só as brancas que jogam, será que elas conseguem ganhar a partida? porque a gente viu que na posição depois de torre por H2, essa posição aqui as brancas jogavam e ganhavam. Depois de rei A6, rei G3 com aquele planinho, aqui as brancas ganham. Mas e nessa outra posição aqui depois de rei C6, sorriso cheque, rei B5, promover a dama, torre por dama, torre por torre, nessa posição aqui. Será que as brancas jogam e será que elas ganham? Bom, as brancas ganhavam quando a torre das negras estava em A1 e o rei das negras estava em H2. Agora, a torre das negras saiu da coluna A e o rei das negras está um pouquinho mais próximo dos peões. Bom, aqui será que o plano com o rei A6 funciona? O que acontece se as brancas jogam o rei A6? Ah, rei A6 aqui não funciona porque as negras têm esse tema de cheque lateral. Torre H6 cheque. Rei B5 e agora pode seguir até mesmo o rei F4. P1 A6 é meio que o único para seguir jogando. Rei E5, P1 A7, torre H8, rei B6, rei D5, rei B7 e aqui, bom, rei C4 e acaba empatando. As brancas vão promover e depois a torre captura e o rei captura o peão de B4. Uma coisa um pouquinho diferente depois de rei D5 e B5. O que que acontece? Aqui, rei na C4, simples. impedindo o rei B7, agora as negras atacam o peão, é meio que um gancho nas costas. Rei C6, aqui, o que que joga de negras? Provavelmente cheque, rei para trás, cheque. Ah, e aqui acabou depois de rei A6, por exemplo. Nota que agora as brancas estão ameaçando B6, só que as negras podem capturar em A7 com cheque, rei por A7 e rei por B5. Então, nessa posição aqui, com a torre A1, nessa posição, as brancas não conseguem mais ganhar a partida com rei A6. Rei A6 só empata. E se as brancas jogam o peão A6, então as negras conseguem conseguem empatar chegando a tempo. Torre A1 e as negras vão fazer o gancho. Nota que o rei das negras vai chegar a tempo. E essa posição aqui a gente já estudou empate, o típico gancho nas costas. Empate. Ou então, posição interessante, reflexões interessantes. Bom, vamos para o próximo exemplo. nessa posição é outra comédia trágica, posição Penrose de brancas Perkins e de negras, que são as negras que jogam. Bom, elas jogaram o rei F4 e depois de rei D4 as brancas conseguiram parar o avanço dos peões. Depois de rei F3, cheque. Rei G2, rei E3, H3, torre H1. E aqui, bom, aqui se as negras jogam o peão H2, então as brancas fazem o gancho com o rei F4. Então, empate. Nessa posição, as negras devem jogar rei H2 para seguir jogando. E, bom, aqui nota que rei F3 é ruim, rei F3 é ruim por causa de G2 e não tem como as brancas impedirem G1 seguido de H2. Por exemplo, torre G8, as negras promovem, torre por dama, rei por torre e o peão de H vai promover. Então, essa posição aqui é uma posição chave. Nessa posição, depois de rei H2, que são as brancas que jogam, elas têm que escolher a jogada com precisão. Então, aqui a única jogada que empata é a torre para a coluna G. Imediatamente atacando o peão e o peão de G, né? E, bom, porque é esse o peão que vai avançar e a torre está melhor situada atrás do peão líder. Então, aqui as negras para seguirem com a ideia devem jogar para o peão G2, mas agora as brancas jogam rei F2 e essa posição é de empate. A única jogada das negras é rei H1, mas agora as brancas botam a torre na coluna G em qualquer lugar e nota que aqui se as negras avançarem o peão empata por afogado e, bom, se as negras jogarem o rei então, aqui as brancas até podem forçar o empate com torre por H3 cheque, rei por torre e rei G1 e depois de rei G3 afogou no final de peões. Mas não precisa fazer isso, se depois de rei H2 é só dar para voltar à torre e, de novo, as negras que basicamente só tem rei H1, torre G3, rei H2, torre G1. Então, empate. Bom, então, depois de rei F4 dá empate, só que aqui rei F4 é ruim, rei F4 não funciona porque o rei das brancas consegue se aproximar, aqui as negras são uma jogada muito melhor que rei E4. Rei E4 e agora o rei das negras evita a aproximação do rei das brancas. E, bom, aqui as brancas estão perdidas. Depois de torre G4 cheque, por exemplo, elas perdem por causa de rei na F3 e se as brancas tomam o peão de H4 as negras jogam o peão G2 e esse é o caso clássico em que o lado que tem o peão ganha do lado que tem a torre visto que a torre está mal posicionada não pode nem para B5 nem para H1. Então, cheque em H3 e F4 torre G4 cheque e F5 torre H5 e F6 torre H6 e agora rei G7 as negras são ganhas. Bom, então, depois de rei E4 torre G4 cheque não funciona e se se mover a torre então é perda de tempo e o rei das negras se aproxima dos peões via F3 e depois de rei D3 peão H3 torre cheque rei G2 rei E2 H2 aqui as as brancas são perdidas depois de torre H7 as brancas pretas promovem torre por dama rei por torre e F3 G2 e acabou bom vamos agora para o último exemplo muito interessante aconteceu uma partida Petrosian contra Tzeškovski as posições aqui jogavam as negras e aqui as negras tem uma maneira muito fácil de vencer só jogar rei na D7 nota que os peões estão relativamente avançados e rei na D7 é muito útil porque evita a entrada da torre em C8 agora a torre não consegue mais ir para a coluna C se as brancas tentam aproximar ao rei elas não conseguem chegar a tempo C2 é muito forte torre A1 B3 e aqui acabou acabou dá para abandonar bom então depois de rei na D7 as brancas só podem dar C6 mas é rei D6 torre C6 rei D5 e vai acabar quando o rei chegar em D4 bom mas o Tzeškovski ele não jogou rei D7 ele jogou rei na D5 que não é ruim mas é bem mais complicado do que rei D7 e bom depois de rei F5 a partida foi adjourned não sei direito qual termo em português e no hotel o Petrosian disse que essa posição aqui era empate ele convenceu o Tzeškovski que essa posição era empate no dia seguinte eles não 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 jogaram essa posição o Tzeškovski aceitou o empate e o Petrosian dizia que é empate empate por causa de B3 e daí torre check e que aqui se as negras jogam rei C4 e depois de rei E4 B2 as brancas empatam isso aqui com check em C8 e aqui o rei das negras é forçado para a coluna B e agora as negras jogam torre B8 check e nota que depois de rei C2 e D4 é o famoso gancho as as brancas aqui conseguem empatar a partida então nessa posição depois depois de rei na C4 e D4 B2 leva para o gancho e C2 leva para torre C8 check rei na B4 e rei na D3 nota que aqui as brancas as brancas são ameaçando torre por peão seguido de peão por torre e rei por peão e o rei das negras está longe desse peão rei das negras não consegue defender o peão de C2 que está atacado duas vezes bom então pensava-se que era empate aqui nessa posição depois de por exemplo se B3 o check rei C4 aqui rei E4 empata depois de B2 ou C2 a gente viu que é tábulas bom a outra variante que o Petrozev mostrou depois de aqui depois de B3 torre D8 check e C2 então de novo torre D8 check rei C4 rei E4 rei B3 torre na C8 ficando atrás do peão líder e depois de rei na B2 rei na D3 B3 rei D2 de novo essa posição aqui é de empate se rei na B1 então torre em qualquer lugar e nota que ambos os peões estão imobilizados se peão B2 então torre por peão e se o rei sair pra coluna A então torre por peão peão por torre rei por peão e acabou bom então pensava-se que essa posição era empate bom mas essa posição aqui não é empate o Petrozea disse que depois de B3 e check as negras empatam depois de rei na C4 só que aqui nessa posição rei na C4 é ruim as negras ganham jogando rei C5 que é uma coisa muito interessante muito interessante qual que é a ideia do rei na C5 bom olha só na variante com rei C4 e rei E4 aqui quando as negras jogam B2 as brancas dão esse check o rei das negras ele não pode ir pra coluna D ele tem que ir pra coluna B e depois de torre B3 check depois de rei B3 torre B8 check as brancas empatam agora com rei na C5 aqui rei C5 se as brancas jogam rei E4 as negras jogam P1 B2 e depois esse check o rei das negras não está mais em C4 quando o rei das negras estava em C4 ele tinha que ir pra B3 aqui as negras jogam rei na D6 e agora quando as brancas jogam torre na B8 elas não jogam torre B8 com check aqui as negras jogam C2 e aqui acabou acabou depois de torre por peão as negras tem uma dama bom então rei na C5 depois de rei na C5 o rei E4 não funciona mais qual a diferença entre rei E4 e rei E5 bom o rei das brancas está pior postado em E5 do que estava em E4 depois de C2 check e rei na B4 nota que antes o rei estava em E4 nessa variante aqui as brancas jogavam rei na D3 e atacavam o peão de C2 duas vezes com rei na D3 e torre por peão só que agora o rei está em E5 aí ele demora duas jogadas para chegar em D3 então aqui as brancas não tem tempo de aproximar o rei depois de rei na D4 simples B2 e acaba acaba os peões são um deles vai promover bom então rei E5 não funciona rei E5 leva C2 única jogada que continua jogando por um tempo é torre C8 check mas só que agora o rei das negras tem esse caminho rei D4 rei E3 nota que em D4 ele impede a aproximação do rei então aqui aquele princípio que o rei apoia a promoção do peão e também evita a aproximação do rei ele continua valendo para esses finais bom depois de rei na D4 torre D8 check rei E3 torre B8 ameaçando o peão nessa posição as negras são forçadas jogar B2 C2 é horrível por causa de torre por peão check opa depois de C2 torre por peão check rei na D4 as brancas estão ganhas deixa eu ver depois de C2 aqui as brancas as negras continuam ganhas torre por B3 check rei D4 torre B4 check rei D5 torre B8 interessante interessante torre B8 empata porque se promoveu para a dama então segue esse check rei C6 torre C8 check e cai lá a dama nem empata isso aqui ganha aqui as negras não podem promover tem que jogar rei D4 depois de torre C8 rei D3 e as negras conseguem empatar então nessa posição aqui depois de torre B8 as negras não podem jogar p1 C2 interessante depois de torre por B3 check rei D4 torre B4 check rei D5 as negras as brancas tem o recurso de torre B8 interessante bom então aqui as as negras jogam B2 bom ameaça é simples C2 e as brancas só tem uma maneira de impedir essa ameaça que é jogando rei E5 aqui se as negras jogam C2 segue torre B3 check e agora o rei das negras é forçado para a segunda fila e agora sim as brancas capturam o peão e nota que esse peão está cravado então aqui a partida termina empatada bom então depois de rei E5 as negras devem ter muito cuidado aqui nota que rei na D2 também não funciona opa que rei na D2 não funciona porque as brancas fazem o gancho pelas costas depois de rei na D4 rei na C2 rei C4 essa posição aqui já apareceu várias vezes nesse vídeo aqui as brancas conseguiram empatar bom então as negras tem que ter muito cuidado aqui nessa posição que a única jogada das negras que ganha é rei F3 rei F3 com ideia de que agora se as brancas jogam torre B3 então segue rei G4 e acaba porque não tem como as negras impedirem C2 e elas não podem capturar o peão bom então depois de rei 5 rei F3 a ideia do rei F3 é que aqui as negras estão ameaçando avançar C2 porque depois do cheque segue rei G4 bom então aqui as brancas devem jogar rei F5 e agora em F5 opa em F5 o rei das brancas está mais longe de D4 então não tem como as brancas fazerem um gancho que as negras jogam rei E2 e bom as brancas se aproximam com rei E4 que as negras jogam rei na D1 e depois de rei D3 as negras avançam P1 C2 e aqui acabou aqui acabou as brancas podem tentar jogar torre H8 ameaçando esse mate em H1 só que as negras promovem a cavalo com cheque e depois de promoverem a cavalo elas promovem a dama então promovem a dama e acabou bom então exemplo muito interessante essa posição aqui depois de B2 rei E5 as negras devem jogar rei F3 para impedir o gancho se aqui as negras jogam rei na D3 então não tem ideia por causa de rei D5 e simplesmente repete a posição rei E3 rei E5 aqui as negras devem jogar rei F3 que leva o rei das brancas longe de D4 agora depois de rei E2 se as negras movem a torre simplesmente rei D1 e acabou porque o rei das brancas está muito longe então depois de rei E2 as brancas devem aproximar o rei com rei E4 opa o que eu fiz aqui F5 rei E2 rei E4 opa rei E4 e aqui rei D1 e de novo as brancas devem aproximar o rei com rei D3 P1 C2 depois 2H8 C1 cavalo cheque E3 e P1 para dama tá bom então eram esses os exemplos e o Dvorak ele traz alguns exercícios que eu vou deixar como exercício para vocês exercícios bem interessantes que bom eu vou deixar nesse vídeo e daí no próximo vídeo eu dou as respostas nessa posição aqui são as brancas que jogam as negras estão ameaçando mate mate simples em A1 e são as brancas que jogam e bom como evitar que as negras ganhem com esse mate exercício interessante brancas jogam bom vamos ver você tem que descobrir se as brancas conseguem ganhar isso aqui ou se é só empate então agora esse outro exercício aqui de novo são as brancas que jogam as negras tem vários peões são três peões que devem ser controlados brancas jogam dá pra empatar dá pra ganhar vamos ganhar deve ser meio complicado será que dá pra empatar essa posição brancas jogam e bom descobram se empatam se ganham bom e outro exemplo esse aqui é outro exercício são as brancas que jogam e bom brancas jogam a nota que as negras estão ameaçando avançar esse peão a gente viu que quando o peão chega na segunda fila é impossível de parar esse avanço então aqui as brancas devem combinar ameaças de mate com 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 devem combinar ameaças de mate com a talvez a aproximação do rei ou talvez não bom então exercício esse aqui é bem interessante bom então espero que vocês se divirtam resolvendo se quiserem comentar alguma coisa com soluções são bem vindos comentários são sempre bem vindos bom então era isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima bom mas vamos lá vamos lá